Fiz pra ficar na sua memória Sem descanso em sensação da vida Que ela encosta Desse jeito tem como Me faz falar que cê é foda Se eu quiser te fuder de novo Eu sei que você topa Deixa eu testar Quero ver seu limite Deixa eu tocar Seu corpo tá capricho Eu nunca paro Só por que ela insiste 2, 2, 0, 2, 0, 1 Só sorriste N.P.1 Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desse como eu passo pra assistir 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 Digo o que tem que fazer Se eu quiser te fuder de novo Eu sei que você topa Deixa eu testar Quero ver seu limite Limite Eu tô com seu corpo Eu tô com seu corpo Eu tô com seu corpo Eu nunca paro Só por que ela insiste 2, 2, 0, 2, 0, 1 Só sorriste Então pra assistir Nele pelo dia Euансi Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você Dentro de você Quero sentir Desse como eu passo pra assistir Desse como eu passo pra assistir Desse como eu passo pra alerta P��ça P��ça Ter Pas Sur ש Dias Desse Mas Se você 這 Não dá Ter Você Vai Se Van ziehen